Música 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 Você é da Dominguim não? Música Cadê o chamado de cor? Ah O senhor conhece o Alguém? Conheço, vejo passando na televisão direto Dominguim, gosta de dar uma safona É, sempre toca safona ainda não? Música Cadê a safona Música Música Vendo na televisão Tem algum Salfoneiro Os nós vem lá De custoida Duma missa de vaqueiro É Coisa que pode vir O melhor Salfoneiro é Dominguim Tem que tocar em festa de vaqueiro Eu fico muito contente Eu conto o começo ao fim Pois de bom é um grande poeta Da família Amorim Que já vem representado E já está ao meu lado O sofoneiro Dominguim Que a tradição de vaqueiro Já está quase se acabando Tem alguns que ainda não gostam Outros estão desprezando Mas aqueles que adoram Já está um pouco começando O farrar sempre a gente Lavando, falando um pouco assim Tem muita gente que não gosta Mas já falamos pra mim O farrar de Luiz Gonzaga Todo mundo se agrada E com pimenta Dominguim Eita Que é o forró do Nordeste Todo mundo é adorando Pra dançar forró é fácil Meio difícil é tá tocando Eu posso dizer assim No lugar tem Luiz Gonzaga Tem Dominguim Que tá agora tocando Eu vejo a raça dançando Em viz de short e baião Pois do Luiz Gonzaga acabou O poeta do nosso sertão E já ficou dominguim Para tocar seu baião Eu queria agradecer Eu falo de coração Esse sertão é sofrido Alguns acham e outros não É grande prazer pra mim Ei, eu moro no sertão Eu vou dar logo a história Para que nasceu No meu sertão Luiz Gonzaga